Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 3 de junho de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho e na edição de hoje você fica sabendo. Uberlândia avança com o hub logístico do Brasil Central ao ser a primeira de Minas e a sexta do país em quantidade de empresas de transporte interestadual e internacional. E ainda, refim habitacional da Prefeitura é prorrogado e contratos poderão ser renegociados até dezembro. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Dados recentes do mapa de empresas do Governo Federal revelam que a cidade é a primeira de Minas Gerais e a sexta do Brasil em quantidade de empresas que realizam transporte rodoviário de carga, tanto intermunicipal quanto interestadual e internacional. O município fica à frente de capitais como Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Salvador e Manaus. O levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços também mostra que a maior cidade do Triângulo Mineiro é a primeira do interior do país na atividade, superando outras cidades de destaque econômico como Campinas, Sorocaba e Ribeirão Preto. Ao todo, são 1.495 empresas desse segmento. O status de Uberlândia como hub logístico é corroborado e potencializado pelas políticas públicas da Prefeitura de Uberlândia desenvolvidas durante as gestões do Prefeito Odelmo Leão. Alguns exemplos dessas ações que colaboram com o desenvolvimento de Uberlândia no setor logístico são o programa Uberlândia Integrada, que possibilitou a construção do maior viaduto da cidade com acesso a BR-050 e o anel viário, o cinturão de segurança em toda a zona rural, com vídeo monitoramento e a modernização da iluminação pública nas marginais das rodovias, que já foi iniciada. Refim habitacional da Prefeitura poderá renegociar contratos até dezembro. O prazo para a renegociação de débitos habitacionais do contribuinte com o município foi estendido. Com a aprovação e sanção de projeto de lei de autoria da Prefeitura de Uberlândia na última quarta-feira, a Secretaria Municipal de Habitação poderá atender, até o final de dezembro, quem possui débitos vencidos e a vencer relacionados aos programas habitacionais municipais instituídos no passado. Além disso, os benefícios agora abrangem parcelas vencidas até o dia 30 de maio. Cerca de mil negociações já foram efetivadas. O refim habitacional concede descontos sobre juros e multas das parcelas de todas as dívidas do Tchau Aluguel, Lote Fácil, Casa Fácil, Assentamento da Paz, Uberlândia Viva, Ação Moradia, entre a Casa Minha e PSH. O setor de atendimento da Secretaria Municipal de Habitação fica no térreo do Bloco 2 do Centro Administrativo Municipal e o atendimento vai de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Não é necessário agendamento, mas é preciso portar documento de identificação válido. Vamos a um breve intervalo e na volta tem Giro de Notícias. Você sabia que aqui em Uberlândia tem 11 unidades do Nike? Que cuidam de mais de 1.500 crianças e adolescentes? Tem esporte, música, oficina de mini-chefe, robótica e muito mais. E o Uberlândia também cuida de outros jovens. De mais de 60 anos. De 2017 pra cá, a Prefeitura construiu um novo condomínio do idoso. E triplicou a capacidade de atendimento dos ceais. E já já tem uma unidade novinha no Morumbi. Essa receita não tem erro. Só de cursos profissionalizantes. Saltamos de 6 para 105, totalizando mais de 37 mil vagas oferecidas. É uma oportunidade show pra quem quer aprender uma profissão. Uma cidade que cuida. É uma cidade que faz. Giro de Notícias Está chegando a 17ª Corrida de Revesamento Uberlândia-Romaria. A Futel abrirá as inscrições na próxima segunda-feira, dia 10. A atividade é voltada a pessoas com idade mínima de 18 anos e tem limite técnico de 160 participantes. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo começou a receber receitas para a quarta edição do livro Delícias Juninas com Cultura, que reúne pratos típicos desta época festiva. O envio pode ser realizado até o dia 21 de junho. Qualquer pessoa acima de 16 anos pode participar. A receita deve ser enviada pelo e-mail bibliotecacultural.wood.gmail A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Edição Daniela Aires Tradução em Libras Amanda Valentim Responsável Técnico Cristiano Silva Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann Prefeitura de Uberlândia Fazer Mais, Fazer Bem Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais Cornel Supervisão Cristo Cristo Senhor Amém snow Wow Eu A Eu A CIDADE NO BRASIL